Música Rio de Janeiro, pelos portugueses. Um pouco de origem vem da Itália. Com o advento da era cristã e da igreja católica, o carnaval passou a fazer parte do calendário religioso, indo o sábado gordo à quarta-feira de cinzas, o que virou um famoso feriado, de festas animadas, onde houve muita bebida, mulher, música e dança. Tanto em Portugal como no Brasil, o carnaval não se assemelha muito bem aos festejos da Itália renascentista. Era uma brincadeira de rua muitas vezes violenta, onde se cometia todo tipo de abuso e atrocidades. Era comum os escravos molharem-se uns aos outros, usando ovos, farinha de trigo, polvilho, cal, goma, laranja podre, restos de comida, enquanto as famílias brancas divertiam-se em suas casas, derramando balde de água suja em passantes desavisados, num clima de quebra consentida de extrema rigidez da família patriarcal. Já hoje em dia, o carnaval é festejado no meio da rua, como antigamente. Porém, hoje em dia tem trilhos elétricos, carros alegóricos, músicas, danças, e tudo isso envolve muitas danças, bebidas e fantasias. As fantasias usadas são todas muito coloridas, com vários enfeites. Música 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 Música